Uma competição que reuniu torcedores, jogadores e até mesmo narradores e comentaristas em Caratinga. Não, a partida não é de futebol, mas sim uma disputa entre apaixonados por games. A competição online do jogo League of Legends colocou 10 equipes frente a frente. Uma arena foi montada e os grupos formados no local mesmo. Cada equipe é composta por cinco jogadores. Estes jovens dizem que se conheceram durante a abertura do evento e esperam desfrutar o título. Estes jovens, os jovens, os jovens, o palco, o palco do jogo, o palco do jogo. Estes jovens e os jovens são muito gostosos. Estes jogadores de LoL, a sigla de League of Legends, chegam a ficar até 4 horas na frente do computador. Estes amigos disseram que o game, que se tornou mania em todo o mundo, tem a capacidade de integrar pessoas que não se conhecem, especialmente os jovens. Em League of Legends, os jogadores assumem o papel de um personagem. O objetivo é destruir o personagem da equipe adversária. Ao longo do jogo, os personagens vão ganhando força e progredindo durante as lutas. Enquanto os competidores vão se enfrentando, a torcida se empolga em cada movimento e cada golpe dos personagens. Duas equipes disputaram a final de League of Legends. O quinteto formado por estes jovens foi o grande vencedor da competição em Karatinga. Eles elogiaram o torneio de games e vão levar para casa R$ 500,00 em premiação. O quinteto formado por estes jovens foi o grande vencedor da competição em Karatinga. A previsão é que outros torneios de League of Legends aconteçam em Karatinga.